Olá telespectador, eu sou Melissa Rocha, jornalista e colunista crítica do coletivo Mulheres Jornalistas. Acompanhe nossas entrevistas no YouTube e nos endereços facebook.com.br mulheresjornalistas e instagram.com.br mulheresjornalistas oficial. A pandemia do novo coronavírus alterou a rotina de milhões de estudantes brasileiros. Escolas e professores que tiveram de readaptar a forma como o conteúdo é repassado aos alunos, hoje debatem quando será o momento certo para a retomada das atividades presenciais de forma responsável. É sobre isso que vamos conversar hoje com Maria José Rodrigues de Carvalho, professora de História de Ensino Médio Fundamental, ela dá aulas na rede estadual do Rio de Janeiro e também na modalidade Educação de Jovens e Adultos no município de Belfor Roxo, também no Rio de Janeiro. Olá Maria José, seja bem-vinda. Eu gostaria de iniciar nossa entrevista perguntando sobre essa greve pela vida decretada pelos professores da rede estadual do Rio de Janeiro. Sobre o que é esse movimento e o que ele reivindica. Boa tarde Melissa e é um prazer participar dessa entrevista. Bom, falar da greve pela vida, primeiro a gente tem que deixar claro que não é uma greve economicista, é uma greve pela vida, né, todo. A ciência diz que ainda não é o momento, aí segundo a própria Feocruz, ela alega que a escola, que as escolas é o último espaço para ser reaberto, né, devido ao contágio. A escola, ela agrega muito pela sua proximidade um número muito grande de alunos. E nós temos que compreender a realidade das nossas escolas no Rio de Janeiro e no Brasil. Turmas superlotadas e principalmente a sua infraestrutura. As condições precárias, que é uma grande parcela das redes, seja a rede estadual no Rio de Janeiro, a rede municipal do Rio e as próprias redes municipais em todos os estados. Pela questão da biossegurança, essas escolas, elas não estão preparadas para atender a esses alunos. Seja na questão da falta de servidores, de funcionários, seja a questão da própria, o espaço no qual você está. A rede estadual, ela sofreu, na sua grande maioria, um processo de climatização. Ou seja, os ar refrigerados, eles entraram. Nem todos funcionam, é bom deixar isso bem claro. Então, o ar, ele é necessário circular entre aquele espaço. Tudo bem. Como você vai receber o aluno se você não tem pessoas suficientes? Não adianta botar unicamente álcool e gel? E se você não tem, ao entorno de você, ou dentro da escola, todo um preparo? Como você vai se relacionar e você vai ter esse aluno que passou a semana inteira frequentando a escola, chegou na quarta-feira, na metade da semana, foi para a escola bom e daqui, às meia hora, foi detectado que ele está com febre. Qual o espaço que você vai botar esse aluno? Como você vai estar agindo? Você simplesmente liga para a mãe e diz, vem pegar o seu filho? Como esses alunos que conviveram e os professores que conviveram com esses alunos? E uma outra coisa que é importante, que eu tinha falado antes com você, é pensar que escola nós temos. Qual é? Que escola nós pensamos? A escola é um local de troca de relações, de afeto, onde as crianças se interagem na brincadeira. Como você vai dizer para uma criança da educação infantil que ela não pode correr, que ela não pode mais sentar próximo do amiguinho, trocar alimentos? Como você vai interagir dentro do refeitório? Que as carteiras e aquele banco, em uma grande parcela, é um banco e as crianças sentam todas ali ao lado. Então, é essas questões que fez com que o sindicato decretasse greve pela vida. E só um exemplo, assim, para encerrar essa questão, vamos olhar o caso de Manaus. Manaus, na segunda passada, retornou às aulas. Nós já temos hoje cerca de 22 escolas com contágio. Com contágio, não, desculpa. Mas com sinais aí de professores e funcionários que estão com Covid. Então, ninguém aqui está se recusando a trabalhar. O que nós dizemos é, neste momento, é importante respeitar a vida, não só dos profissionais da educação, mas principalmente dos nossos alunos, dos seus pais e responsáveis. Você tocou um ponto importante, né, sobre qual escola que temos, né, e daí a gente parte para a questão do qual escola que seria ideal para uma abertura responsável, né. Porque tem toda essa ideia de que o ideal seria, no melhor cenário, a volta às aulas após a vacina. Mas, como ninguém sabe quando haverá uma vacina, eu queria falar um pouco do papel do EAD, né. Quais são as plataformas? Eu vi que no início do ano a Secretaria Estadual do Rio lançou, de educação, lançou uma plataforma online através do Google Classroom para que alunos não perdessem, né, para evitar defasagem no conteúdo, né. Eu queria saber como isso está funcionando, como isso tem ajudado, pelo menos, a não ter uma perda de conteúdo, porque acaba tendo, né, não tem jeito. Mas, como reduzir a perda? Qual o lado bom disso? No que que isso está ajudando? Ou teria que ser aprimorado? Ou o que se aprimorar para ter uma... Já que não podemos ter abertura agora, como que a gente pode ajudar os alunos a não ficarem sem o conteúdo? Mais uma vez, vamos pegar lá atrás todo o sucateamento que a educação pública brasileira, ela tem. A cada ano que passa, há diminuição de investimento. E isso reflete na ponta, que é o meu aluno, né. É falta de materiais, é falta de todo um suporte pedagógico para que esse aluno consiga suprir essa necessidade, né, melhorar o seu conhecimento. Aliado a isso, eu tenho também, porque a escola, ela é... Não é só aquele espaço, ela tem a casa do aluno, ela tem este aluno, que quais condições esse aluno se encontra? De alimentação, de espaço para estudar, né, de um local de acompanhamento também dos seus pais para esse estudo. Então, pais desempregados, famílias, né, porque, às vezes, essa criança é criada pelos avós, por alguém. E isso tudo reflete no dia a dia da escola com esse aluno. Quando vem a pandemia, e aí esse aluno volta para a sala, e uma parcela desses alunos, eles só têm alimentação com mais, assim, com mais nutrientes dentro da escola, por isso a importância, muitos põem ali em função também da questão alimentar. O Estado, aí eu vou me referir basicamente ao Estado, mas isso refletiu nas outras redes, em nenhum momento ele chamou a categoria, chamou os professores, ou sequer chamou o sindicato para um diálogo e pensar o que nós vamos fazer. Havia uma discussão que nós iríamos ficar um mês, estendeu para o segundo mês, nós estamos indo aí já para, o ano mal iniciou, né, nós iniciamos em março, e final de março, fevereiro, desculpa, final de fevereiro, e final de março, nós ficamos, entramos nesse processo da quarentena total. E o governo não chamou. Logo em seguida, ele apresenta, sem qualquer discussão, e sem qualquer contrapartida do governo, em subsidiar ou fornecer equipamentos para que, não só esses professores que estão seis anos sem reajuste salarial, com o seu salário sucateado, rebaixado, mas também esses alunos. Porque tem um celular, tem um celular, nem sempre aquele celular que aquela família tem, ele comporta aquele aplicativo do Classroom, porque pesa. Então, é aquele celular único, que eu tenho aluno que é um celular para dividir para dois filhos, e os alunos não conseguem entrar na plataforma, porque o celular pesa. O aplicativo, o governo não cedeu, não abriu, uma banda larga, Wi-Fi aberto. O governo não cedeu um computador para esses alunos, o governo não cedeu chip. Então, como que você quer que esses alunos consigam acessar essa plataforma? Alguns vão sim, vão acessar, mas a sua grande maioria, não. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho turmas do terceiro ano do ensino médio. Eu tenho uma turma com 22 alunos. Eu consigo dialogar com seis alunos. Eu tenho uma turma do sexto ano do fundamental que tem cerca de, em média, 35 a 38 alunos. Se eu acessar 10 alunos na plataforma, eu estou dando, soltando foguetes. Como eu consigo falar com eles? pelo WhatsApp. Na Baixada Fluminense, mais de 50% dos jovens que estão em idade escolar não têm computadores. Então, é uma falácia para o governo dizer que é um sucesso, que dizer que está conseguindo, conseguindo aplicar essa plataforma. E o que acontece com os meus alunos que não é porque eles não queiram acessar. Eles não têm condições. A desigualdade aumenta muito mais. se eles já tinham dificuldades no seu aprendizado dentro da escola presencial, com o EAD, ela é pior porque ela exclui de fato esses alunos. Se a escola é universal, com o método do A-EAD, ela não é porque os alunos não têm condições. Eu tenho hoje uma parcela de pais ou responsáveis desempregados. Então, esses pais, nesse momento, eles estão muito mais preocupados em trazer comida para dentro de casa porque o governo não lhe garantiu uma quarentena total, condições de subsistência e ele precisa sair para trabalhar e ele não tem um computador para o seu filho estudar e ele não tem um celular para que o filho fique porque ele tem que levar o celular. então a realidade que nós temos é essa. Então, o que você está me dizendo é que na teoria essa proposta de lançar uma plataforma seria boa mas teria que ter uma conversa para que chegasse a todos e investigasse cada caso em particular que pudesse adaptar dando oportunidades para que todos conseguissem de fato acessar a plataforma. Porque, Melissa, o governo ele tem que não adianta ele dizer olha, a EAD está aí. Porque a EAD ela é não dá para dizer assim a EAD na educação superior no ensino superior ela chegou. Tem. Você tem a disciplina de estudar porque tem vários cursos dentro das universidades que é o ensino à distância. Isso já é uma realidade. Com a base nacional curricular 40% do ensino à distância chegou dentro da educação básica no ensino médio. ele não chega na sua totalidade por lei na sua totalidade na educação básica. E como você vai se você vai apresenta uma plataforma que requer a internet que requer a energia se você não dá subsídios a esse aluno para que ele tenha acesso. Então o governo ele diz assim ó tem a EAD toma-se-vire. E a gente tem que olhar por isso que é o papel da escola. A escola presencial ela olha o todo. Quando aquele aluno não vai na escola tem uma equipe que vai na casa do aluno que vai saber o porquê se é problema psicológico se é problema de alimentação seja o que for. A escola é presente. Ela se faz presente e traz o aluno para a escola. Da forma que está não tem muitas escolas o que elas estão fazendo? Para diminuir não vai resolver tá? Mas diminuir esse 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 distanciamento que a plataforma impôs e que esse aluno uma grande parcela não consegue acessar. Os meios as redes sociais que é o Facebook no qual os professores colocam ali atividades os alunos pegam né? O professor grava a voz grava um videozinho e põe isso não é ensino isso pode ser qualquer coisa mas pensar que isso é uma educação que isso é ministrar porque as pessoas acham que só passar o conteúdo por si só basta a escola é muito mais do que conteúdo é aquilo que a gente falou são as construções que a escola faz as relações que ela vão sendo construída gradativamente dentro dessa criança e desse profissional porque se eu tenho três salas eu trabalho com três sexto anos trabalho com muita escola três sexto anos cada vez que eu entre em uma é uma forma diferente porque são seres humanos diferentes com realidades diferentes defrasagens diferentes alguns estão mais avançados mais acelerados outros não então o EAD ele não ele não nos permite ver isso você passa o conteúdo e se você for para a maioria da nossa categoria dizer que ela está satisfeita com isso ela não está porque isso não é educação isso não é escola pode ser qualquer coisa como eu sempre digo isso aí é uma gambiarra que o governo fez para destinar dinheiro para essas empresas de esses grupos educacionais de ensino à distância que nesse momento é o que estão lucrando muito muito como que você está se virando por assim dizer para conseguir acessar os seus alunos como você tem dado aula como é que está sendo essa sua readaptação eu digo que eu sou analfabeta digital a maior parte então primeiro que não é a minha geração né é a gente já quando passa dos 45 você já tem isso você usava seja o celular o computador ver o e-mail a questão do whatsapp produzir alguma coisa e com esse processo da pandemia nós também tivemos que aprender né os alunos aqueles que conseguem acessar eles ficam professora faz isso professora olha só faz aquilo eu tenho uma relação muito com os meus alunos e aqueles grupos que a gente consegue é nessa nesse meio da plataforma acessar muito bom mas eu converso muito mais com eles pela pelo grupo que a escola montou no whatsapp porque na plataforma eu não consigo eu ponho conteúdo né ponho uma atividade ponho uma atividade porque e tem um outro problema que eu acho que faltou ali atrás melissa que e aí fazendo um parêntese que não adianta você pôr que é o que o governo quer botar só o conteúdo e como vai ficar esses outros alunos que não tem acesso a tudo isso você vai criar esse distanciamento então o que que a gente sempre reivindicou todos nós da educação que isso fosse atividades complementares porque os alunos eles também estão mal eles perguntam quando vamos voltar professora é que saudade da escola ou professora minha mãe tá com covid olha professora a minha avó faleceu de covid a gente ouve muito isso professora minha mãe foi desempregada está desempregada e ela que mantém toda a casa eu tô ajudando eu tenho uma aluna do primeiro ano do ensino médio que ela falou assim olha eu não tenho como acessar porque eu tô trabalhando num salãozinho aqui fazendo cabelo unha pra botar dinheiro dentro de casa e aí eu vou falar o que pra essa aluna não não você tem que acessar não minha filha você vai acessar na medida do possível vamos mantendo contato e você vai respondendo as atividades é isso então você tem que pensar em tudo essa relação com os meus alunos aí eu eu gosto muito de refletir a minha realidade né e como a minha a unidade escolar no qual eu trabalho ela conseguiu pensar então o que que a unidade escolar ela tem feito o que a secretaria ela orienta mas a gente tem procurado nos envolver com o aluno no sentido de fazer rodas de conversa com aqueles alunos que conseguem acessar porque tem o psicológico desses alunos como esses alunos nós vamos retornar em algum momento nós precisamos retornar como que esse aluno vai estar né como a gente logo no início do processo da pandemia Melissa nós tínhamos muitos problemas de aluno por falta de comida dentro de casa porque o estado acenou que ia mandar cesta básica e isso já era abril e nada de cesta básica veio maio nada de cesta básica e a escola e os professores começaram a fazer campanha entre si para comprar cestas básicas para ajudar esses alunos então imagina a gente conseguiu fazer isso durante dois meses não tinha como a gente está fazendo como está esses alunos hoje então a gente tem que pensar nisso como nós vamos receber esses alunos e hoje para amenizar a gente tem usado a nossa unidade escolar ela fez montou grupo de whatsapp né cada turma tem esse grupo e a gente coloca as atividades manda oi troca música vê quem está lendo e aí faz aquelas brincadeiras com eles por ali mesmo pelos grupos de whatsapp na rede estadual desculpa na rede municipal no qual eu trabalho aqui em Belco Roxo eles interagem pela pelo facebook da escola os professores vão imagina alfabetização há uma criança que está numa fase de alfabetização na fase do letramento está pegando conteúdo pela internet não existe isso por isso que a gente depende muito essa questão da afetividade da atividade complementares incentivar a leitura dos alunos incentivar filmes para que eles possam assistir para que eles não percam esse vínculo também com a escola isso é muito importante isso que você está falando também um pouco que a escola ela tem o papel de ensinar mas já acontece também toda aquela outra parte humana do contato de você ter uma aproximação mais humana que também faz parte da educação acho que as duas coisas casam e isso seria a escola então isso que você está falando de calipos essa proximidade é nesse sentido então correto? sim porque esse é o papel da escola porque é a partir essas atividades também é uma forma de aprendizado quando você põe um filme e você discute com esse aluno você pode discutir mil coisas com ele em relação a esse filme quando você simplesmente abre uma roda de conversa com os alunos para ouvir porque não é só nós professores que temos que falar é fundamental ouvir os alunos porque um o que um fala ajuda no outro e é essa troca que vai contribuir para mim enquanto professora para rever onde eu estou errando porque nós cometemos erros sim e a gente precisa também reconhecer isso e faz com que esse aluno se abra muito mais porque às vezes tem aquele aluno muito fechado que não consegue interagir então isso é importante a sua sociabilidade a sua relação dentro da escola então esse é um papel muito importante da escola Perfeito eu queria também a gente está falando do ensino médio fundamental eu queria focar nas questões do EJA como está a situação da pandemia as pessoas mais em casa elas estão aproveitando para estudar mais ou como está sendo essas turmas? Delícia nos bairros operários nas regiões mais pobres aí eu vou refletir o meu local o meu território né a Baixada Fluminense está tudo normal as pessoas estão andando para lá para cá então quando você às vezes eu preciso sair para ir ao banco muito preocupada com máscara aquela coisa toda essas pessoas não elas estão ali porque elas precisam aquilo que eu falei lá atrás bem lá atrás o governo não deu meios para garantir uma quarentena total essa 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 esse processo todo que mais de um milhão de mortos que nós temos né o governo não permitiu ter quarentena porque nós estamos aí hoje o número de desempregados nesse país ultrapassa os índios assim inimagináveis né muito alto e as pessoas precisam se alimentar ela precisa procurar emprego e o seu patrão e aquelas que tem emprego simplesmente ficam no medo eu não vou fazer a quarentena porque eu preciso ir trabalhar o meu o meu patrão é diz que eu tenho que trabalhar então os meus alunos do EJA eles são trabalhadores eles trabalham alguns estão desempregados estão tendo que fazer biscate né procurar serviço de faxina de obra então você não tem esse esse eles não estão nem todos estão de quarentena total o EJA a cara do EJA mudou muito a gente pensa muito no EJA na EJA como há 10 15 anos atrás que eram mais pessoas a partir dos 40 acima né mudou muito nós temos aí com essa questão de uma política né uma falta de política educacional de fato muitos alunos que a escola no horário diurno não consegue resolver esses problemas então aquele aluno que é questionador aquele aluno que foi repetindo 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 a maioria das escolas joga pro noturno porque a legislação diz que com 15 anos ele já pode ir pro EJA e aí os pais colocam esses alunos do EJA porque esses alunos vão ter que trabalhar pra ajudar financeiramente dentro de casa então ele já tem problemas vai pro EJA que é o resumo que é um conteúdo muito mais resumido né esses alunos não conseguem nós estamos eu também trabalho o que a unidade escolar tirou é aquilo que eu falei da de você encaminhar para a escola e ela botar nas redes sociais né botar no facebook da escola é isso que tá acontecendo você não tem assim eu tenho muito mais interação com os meus alunos da rede estadual do que com os meus alunos da rede municipal sem a troca aquilo nós fizemos há dois meses atrás durante um mês dentro da escola uma atividade sobre sobre o racismo né a discussão de racismo da exploração eu tive muito mais retorno dos meus alunos da rede estadual e eu tentei fazer essa mesma atividade com os alunos da rede municipal e não tive justamente por isso não tem equipamento Melissa não tem computador não tem celular até tem às vezes mas aquele celular antigo que não consegue que não comporta determinadas plataformas e dependendo da faixa etária desta pessoa né um mais jovem se não tiver problema de visão vai conseguir ler ali o computador mas uma pessoa mais idosa com problema de visão vai ter dificuldade inclusive de ler o computador o celular interessante que você falou não sei se eu consegui te responder sim sim você falou na questão do desemprego isso cria uma situação que se alimenta né porque ao mesmo tempo o pai precisa trabalhar a mãe precisa trabalhar e ela não não tem onde com quem deixar né as crianças então aí acaba gerando uma pressão pela reabertura mas ao mesmo tempo ninguém quer enviar os filhos para a escola num momento como esse né você citou o caso o de casa de Manaus na nossa conversa que já tem casos de infecções desde a reabertura e é natural que isso aconteça porque não tem como você controlar né uma pelo menos no ensino fundamental quando é aluno mais velho talvez eles estejam mais conscientes mas uma criança é mais difícil né vocês percebem essa pressão pela reabertura já veio algum pai falar contigo alguma coisa nesse sentido não pai nenhum até esse momento pai nenhum até porque os pais aqueles pais que a gente tem mais contato eles dizem assim não vou mandar o meu filho a gente viu isso recentemente nas redes particulares né que os pais diziam e não iam a escola houve toda uma pressão para que retornasse abrisse as escolas privadas e os próprios pais diziam que não iam mandar porque quando a gente está com uma dor de cabeça nós vamos na farmácia a gente compra um remédio e tá bom você toma o remédio agora quando você está você está com há uma possibilidade né de você contrair esse vírus né aquela não tem remédio dependemos da vacina e dependemos principalmente de todo um cuidado do distanciamento e a escola não lhe permite esse distanciamento por tudo aquilo que a gente já conversou então esses pais eles compreendem eles compreendem que esse tipo de de é AD né a gente os pais não falam é AD eles falam aulas remotas ou ensinam a distância eles compreendem que aquilo ali não é o ideal não vai resolver o problema do seu filho da questão do aprendizado mas também ele entende que se ele manda essa criança seu filho pra aquela escola ele tem um perigo que ele pode ser a criança nem tanto mas pode ser contaminada mas ele não quer tipo aquela coisa não quer pagar pra ver entendeu então ele tem muito receio de estar mandando os seus filhos pelo menos aqueles que eu consegui conversar eles conhecem eles em nenhum momento eles chegam e digam assim vocês vão voltar tem que voltar não a gente é acho que tem cerca a última pesquisa que foi feita tem quase 93 por cento dos pais que dizem eu acho que é isso eu não quero falar uma coisa que eu estou na dúvida que apoiam nesse momento não iriam enviar os seus filhos pras escolas um exemplo que você falou e eu já tinha falado Manaus voltou abriu e a gente tem aí cerca de 22 unidades escolares que já tem casa de covid vai ser realidade e vão pegar outros países nos Estados Unidos a mesma coisa a França logo no início lá atrás reabriu determinadas áreas ali principalmente da Sol Borbone se não me engano teve que fechar então está tendo surtos esse processo no meu entendimento posso estar enganada mas assim no meu entendimento se a gente tivesse tido todo um trabalho sério sério de não negar a ciência porque hoje o que nós vivemos é uma negação da ciência se tivessem os governos em todos os níveis municipal estadual e federal se tivesse de fato feito uma quarentena e dado meios de subsistência né para as famílias a gente talvez não estaria do jeito que nós estamos talvez já tivesse condições de começar já pensar em uma reabertura responsável de começar provavelmente sim mas mas não é só isso eu volto aí lá no início acho que foi no momento que não estava sendo gravado é a a realidade das escolas no país há uma uma política de desmonte da educação pública e isso reflete não só no quadro de funcionários que tem mas na infraestrutura das unidades escolares certo então ela não tem meios de manter porque você tem todo um trabalho de biossegurança para que você possa então bebedouros não pode ser mais aquele bebedouro de apertar ele tem que ser de torneira você tem que ter na porta lavatório sem água tem semanas que as escolas passam sem água não tem porteiro na escola o refeitório é pequeno a minha unidade escolar da rede municipal Melissa as janelas não existe janela é a parede com vários buraquinhos sabe aqueles buraquinhos tipo tamanho de um cabo de vassoura é aquilo como é que você vai e ali tem em média 45 alunos uma sala de aula como é que você vai botar alunos nesse espaço então é importante a gente olhar o que está hoje mas entender que lá atrás isso já havia tudo isso já havia a única a única questão que soma aí é uma coisinha chamada covid-19 acabou então expondo todos aqueles problemas que deveriam ter sido solucionados desde o início foram se acumulando e chegou a esse ponto de desgarçamento que a gente vive agora bom Maria a gente já está se encaminhando para o nosso fim da entrevista eu gostaria de te agradecer muito por aceitar nosso convite em nome do site Mulheres Jornalistas obrigada foi um prazer espero que tenha contribuído um pouco para esse nosso nossa conversa e que sempre que precisar estamos às ordens para vocês a gente passar um pouquinho do que nós estamos vivenciando e o CEP nesse momento é importante a gente dizer a greve é greve pela vida a gente está pedindo o apoio da população nós vamos estar fazendo atos respeitando o distanciamento também mas não é uma questão unicamente da educação eu já ouvi algumas pessoas falarem que ah porque não querem trabalhar não nós estamos trabalhando em dobro imagine uma mulher nós que essa categoria a maioria são mulheres ela está dentro de casa com seus filhos tendo que fazer comida cuidar da aula e ainda olhar os seus filhos estudando e cuidando disso então é muito grande e sem equipamentos necessários então isso hoje eu vivenciei isso porque o wi-fi caiu não tinha e eu não conseguia dar conversar com os alunos eu não conseguia gente olha peraí só mais um pouquinho calma é isso essa é a nossa realidade então eu agradeço muito o site Mulheres Jornalistas né e até a próxima e até a próxima